A madeira é cortada em pranchas. As pranchas são divididas em ripas. Depois é só parafusar as peças e envernizar. É assim que nasce um banco de praça. Quanto tempo que leva para montar um banco, envernizar, para o banco ficar pronto? De uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, que a gente monta, né? E aí já bota ali, espera eles virem pegar, já envernizar, uns 15 minutos. As sobras das pranchas, chamadas de casqueiros, também são aproveitadas. Viram estacas que são utilizadas em obras do município. A árvore que cai em via pública, com efeitos da natureza, ela é 100% reaproveitada. Os galhos finos são triturados, as ripas mais finas são utilizadas em estacas para jardins. Tudo é reaproveitado. O projeto da prefeitura é que a gente reaproveite todo o material como forma de sustentabilidade, forma de economia aos cofres públicos e garantido até mais qualidade de vida aos frequentadores de praças públicas. O banco que você desfruta na praça, um dia, já foi dor de cabeça para a cidade. Ele é feito com madeira de árvores que caíram em vias públicas, pela ação da chuva ou de tempestades. A Comurgue transforma o problema em solução. Desobstrui ruas e avenidas e cria móveis resistentes e confortáveis para a comunidade. Olha aí o seu Milton, num momento de lazer, sentado no banco, brincando com o tempo. Falando da vida alheia aqui, comigo mesmo. Vai passar o tempo, enquanto o tempo não vai embora, eu fico com ele. Em média, são produzidos 50 bancos de praças por mês na marcenaria da Comurgue. Além disso, também são confeccionadas mesas e abrigos para corujas buraqueiras. Tudo com madeira reciclada. Eu não sabia, mas é muito interessante, né? É aproveitamento das árvores, né? Para fazer uma reciclagem. E aproveitamento nas praças e outras coisas mais, né? São bancos fortes, resistentes, resistentes às altas temperaturas, resistentes a vandalismos. E a gente até pede que as pessoas tenham cuidado com os bancos também nas praças públicas, né? Que são bancos esteticamente bonitos, são bancos confortáveis e que garante qualidade de vida para as pessoas que frequentam os espaços públicos. Então é interessante que as pessoas tenham cuidado também para não estragar, para não quebrar, para não pichar. Então é interessante que as pessoas tenham cuidado com os espaços públicos.